Isto é isso, talvez não era aberto Vou dar gel ao TF4 Se eu fidar, a culpa não é minha Já não vou dar a trocação de você Para de fidar Mano, cala tu a coisa mais Hambúrguer Ah, colinas erradas Ah Ah Diga-me algo Mas não, xd é para não ficar ofendido Ou qualquer coisa Oh, o grande não tem mais a rede Para Você já tem quanto porcento Oh Putar as olhos O que eu falhei mano Foda-se mano Deve ter uma irmã Dinger aqui em baixo cara Sim A irmã Dinger não encara não Comecei... Começa por qual Deixa lá ver aqui no Blitz Mano vai para o rede olha... Começa por qual Começa por qual Ok Acena Não, mas... Skill Mano, tu tens de comprar logo essas merdas Tu tens de marabuia cara Isto vai começar já Zé comecei... Entrei agora no jogo Manelo Não Pois é isto? Pois é lixo Olha, dá-te um lixo que eu vou... Estou a ir Vou botar aqui a perder a mim Olá mas... Ainda comprou um pote É a minha motocicleta cara Mas olha ele eu volto a superfízei Agora não vou voltar Zé Já estou bem atrasado Sobre o que esteja a comprar ali em cima Veste dois para o... Desculpa... Olá... Mas o que? Nem é essa costumbre para mim mesmo Zé eu perguntei Vocês não me responderam olho Perguntei Perguntei Ele não perguntou mas... Perguntei Vai para longe não preciso estar em cima dele Cacete Mas é para dar mais dano Mas qual é mais dano? Como é que eu faço o reload? Mano é só ficar esperando Escolar a estrela Eficaça é munição é automatico E cliquei no mapa Zangre Carvalho Start take on E quer ficar com a linha das máquinas O que é que eu quero fazer? Não sei, mas eu jogo grande. O que é que eu quero fazer? Empurra-os. Nossa senhora. Não está a precisar morrer pelos votos. Não vais morrer, não é? Não. Ok, coisa smita, não é? Há quem não compre portes e pode morrer para a jungle. Ah, mas os gajos não conseguem chegar ao pé, está bom. Estou comigo aqui, tudo bem? Estou comigo aqui, tudo fixe? Bom, já está a final. Ah, eu tinha o W, mas estava silent. Ah, não. Não, não. Não, não. Não, não. Vamos lá. Tá na base. Boa Man, 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 iis... Ai, não, não, isso! Vai, tá, que um gaste! Atenca aqui. Atenca aqui. Atenca aqui. O teclado é esse? É o que eu já tinha? Hã? Eu já tinha Já tinha? Já E se é viola? Certo É um teclado E esse é bem Porquê? Porquê? Eu só me fui deitar a 1 2 exames 2 exames, os exames estão aqui no meio A 1 e meia da manhã a jogar e? Os exames estão aqui no meio Quero eu ajudar aí Mas é, a gente já não dá para ver. Sim ou não? Sim. Olha o tamborão. O W eles ficam cegos, não conseguem ver. 3 minis só foi mais para tudo. Ah, é isso. Eu não consigo fazer isto. Olha. Estou logo, não vou. É isso? Pem, o que é? Mano? Oh, Nix, quanto é que é preciso? Se você está a julgar, a gente mata Oh, como é que é que você quer? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 Mais 200 de money eu posso ir a base Falei Mas se eu tivesse acertado a D7 eu tenho que ir a base Olha, olha o Veigar Se tem arma Não, eu gosto da coisa, eles não tem nem tanto Ah, tem Linter If you feel Linter's day Come on, sei que sei Mas não é meio minuto Oh, foda-se E esse Veigar também é mais inútil Entendem E não o estacou Caralho, correto lá A história É Freaky, freaky A gente já tem isso Eu tenho um grande problema Eu tenho um grande problema Basta agora, xundi-me O gajo O gajo entra no teu alcance É assim que eu faço Eles vão basear Mano, vai bá-se Mano, Ximim, vai bá-se Tô só a fazer isso só pra ficar com Visions Oh, cabrão Oh, cabrão Mano, caralho Mano, a gente vai perder os outros Ah, vá lá, leve-lo Certo Leve-lo E agora Devo-lo 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 Pessoal Devo-lo Teve-lo Devo-lo Leve-lo Leve-lo Devo-lo um bolástico conseguiu quem tirou aquele dano? eu ainda não percebi o que é que faz o meu Q ai caral ai caral dá-se ataque exato custa-me muito ataque este isso bora outro ai caral até custa olhar para este gajo ainda vai morrer não vai não vai é por que disse as outras lans era uma vajon um sancinho ele disse o cara l perdeu mais esta lans no mais parra Fiming vai, eu vou pegar o drone Você já está fazendo? Você já está fazendo? Sim Smite também, smite, smite, smite Não tem que smite mas consegui Como é que tu nunca tens smite? Porque usei Usaste no que? Usei logo bem quando ele estava a metade de vida Por que é que tu usaste? Para ser mais rápido Isso é para usar na final nem no início Olha agora já está Só você Só você Não há nada Não há nada Não há nada Não há nada Eu acho que os machina Sim Maltinha, o que é que o meu E faz? Mano, tu estás a este ponto do jogo e ainda não sabes o que é O meu é nada, o meu W Para ver, o Eduardo explicou Eu não o vi Não sei Ficam cegos Ai Deus, eu ando Eu estou a falhar tudo agora, cara Mano, isso o VEGAR está a andar a porta Eles estão a recuperar a vida tipo, tá tio Olhem isto, eles a recuperarem a vida Mano, vamos todos a vida GG, GG Olha aquele bem louco, bem, bem louco VEGAR Ui, agora é o VEGAR? Vai, vai, vai Olha, feito em heroína, pumba Vou logo na boca Ai, já foi Acá já tinha vindo e não Não foi capaz de esperar por mim, cara Tu me quer mandar isso? Eu não me devia aguentar já há um tempo Mano, faço mais live still ou faço? Vai, faz live, dai Live still, velho Ai, tu sei que a facção A pera Calma tu, borrega Porra Mano, porquê aquele avlão que estava a pingar alguém? Eu não tenho direito Estava a pingar a mim? Porque eu fiquei bem dois segundos parado Aí está bem isso Oh, vê lá Vê lá que a ti vai perder porque eu fiquei dois segundos parado Dois meses de tudo Nós devias tocar essa merda, cara Ele sabe lá que é que é isso É, a cima está-me a roubar o coiso Não sei, só por causa dessa eu vou te roubar essa cena Atrasado Banhadeiros Cabeças da óvula Quantos tecs é que eu nasce? 25 Eu nasce já está a zingatrona a morte, quer dizer Olha aí, como ele está aqui E aí O mid, o mid está um bocado hashtag O top ainda não levou uma torre, mano Ele só bloqueia aqui a torres 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 Fora-se Fora-se Outro Um tipo aí Olha aí Naves tem 300 tags Aos 30 minutos E aí E lá, a procaça foi bem Foda-se, nunca acerta a merda do... Oh my God, this goes straight and this goes not Oh my God Só a me? Ah, não temos torres aqui, eu só estava aqui jantar Ai, ferrou, ferrou Lose game Derrota, derrota e acabou a história E aí E aí o Dante tu levaste, Eduard Mano Top e mid de partidos não é a pena O top hoje de 15 minutos já está na nossa base, mano Cap Man E aí Foda-se O que? A primeira cena que eu tenho que fazer é o E Aqui no Blitz está a dizer Foda-se, nível 19 O que é que eu ganhei? Nada Que mudou Ou ganhei Já ganhei 16 minutos foi antes mano Foi de 16 Tem que ser embora Olha, ganhei o Sir Cleds Ah não, isto é uma skin, pode ser Clayton Ele é o que? Mano, acho que a gente devia ter ficado no botão Quer dizer, não sei, pois o resto deve ficar ainda Eu vou chegar com uma trilha de agora não Ou seja, alguém foi juntar? É? Ou seja, alguém foi juntar? Acho que não Vai, tchau Tchau Eu estou aqui, aqui, para dizer Já fardei-me ganhar esses e não ganhei caixa de Nymour porque Eu também, Zê Eu não ganho caixas Eu sou esses, 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 esses Se não foses mentiras, o que é que gostavas de dizer? Ladrão Tchau